Como eu consegui me comunicar com o pessoal aqui, né, mas eu virei apresentar em português e no final vocês podem fazer a pergunta em espanhol sem nenhum problema. Meu nome é Wallace e eu sou aluno, fui aluno do Luiz Gustavo Nonato lá na Universidade de São Paulo, no ICMC e no meu período de doutorado eu trabalhei também com o professor Gabriel Taubin, da Brown University. E, bom, é um grande prazer realmente estar aqui apresentando este trabalho para vocês, ainda mais porque é a Arequipa e eu tenho muitos amigos no Brasil que são de Arequipa e eles sempre me falaram da cidade e tudo mais. Mas, teve cirigráfico aqui e eu não pude comparecer, porque eu estava fazendo o doutorado de São Luiz com o professor Gabriel, mas realmente aqui estou, né, é uma cidade muito bonita de fato, muito bacana. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha tese de doutorado. O trabalho, ele se intitula Gravel Applation for Spectrum Clustering and Seated Image Segmentation e ele é suportado pela FAPESC, NSF e pela CAPES. Esses dois são órgãos do Brasil e a NSF é um órgão de fomento lá nos Estados Unidos. Bom, eu separei, eu organizei essa apresentação da seguinte forma. Primeiramente eu vou introduzir o problema, eu vou comentar um pouquinho das duas principais aplicações e a gente conseguiu desenvolver o doutorado, que seriam os tópicos 2 e 3. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações que derivam desses dois tópicos, que são aplicações complementares. Um pouquinho do impacto da pesquisa que a gente obteve, em termos de publicação e todas essas coisas. E no final, um envelhecimento. Bom, essencialmente, o que se trata é esse trabalho. Bom, diferente dos outros, ele é um trabalho um pouquinho mais prático, porque ele trabalha com a noção de imagem. Então, o que a gente gostaria de obter aqui é a segmentação de uma imagem. Ou seja, dada uma imagem, uma imagem qualquer, a ideia é a gente particionar essa imagem em sub-regiões bem definidas, como nessa imagem aqui, nessa daqui, né? Então, a gente tem aqui o contorno, ou nessa daqui. Então, é disso que se trata o trabalho, né? O principal enfoque do trabalho. Existem outras aplicações que derivam de segmentação de imagem e vem complementando essa ideia de segmentar imagens e de usar segmentação de imagem. Eu vou dar mais detalhes mais pra frente. Bom, essencialmente, a tarefa de segmentação de imagem, né? Ela é uma tarefa bastante complexa na área de visão computacional, né? Nesse sentido, é claro que muitos algoritmos têm sido propostos para estar resolvendo esse tipo de problema. É claro que a gente tem diferentes abordagens para diferentes problemas dentro desse contexto, é um contexto bastante grande. E ela tem, de certa forma, né, atraindo a atenção de muitas companhias, de muitas empresas de grande porte, como Google, Apple, Amazon e empresas de TI dentro desse segmento. Então, eles vêm investindo cada vez mais em times para trabalhar com segmentação de imagem. E algoritmos de visão computacional, em geral, elas utilizam, né, a tarefa de segmentação de imagem como um mecanismo de pré-processamento ou para inicializar o procedimento. Então, ela é vista como uma medida de pré-processamento, né, como um mecanismo de pré-processamento para estar realizando a tarefa principal. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, por exemplo, uma aplicação onde a gente utiliza segmentação de imagem como etapa de pré-processamento seria a remoção de objetos e imagens, né. Então, a gente quer ver uma imagem, aqui a gente vê ela segmentada, né, o objeto destacado, em seguida, aqui a gente vê o objeto reconstruído. Mas, para isso, a gente precisou segmentar a imagem a priori para ter esse resultado final. Uma outra aplicação seria a rede do registro de imagens, né, fazer esse tipo de detecção. De imagens médicas, por exemplo, que usam bastante segmentação de imagem nas aplicações. Uma outra aplicação seria a colorização de imagem, né, Dada uma imagem em preto e branco, a ideia é que a gente possa colorir ela, né, ou seja, tornar ela mais viva, né, ter esses aspectos de cor. Para isso, a gente usa também segmentação de imagem. Uma outra aplicação bastante interessante é Portrait Roof, ou efeitos visuais, que é a gente destacar algumas partes da imagem. Isso aí tem bastante aplicativo, tenta trabalhar nessa direção, né. Sei lá, se de repente a moça gostaria de testar um produto novo de cabelo, uma cor, então ela vem aqui e seta só a cor do cabelo, ou, no caso aqui, só a cor do batom, então ela pode modificar isso e ver como ela fica na foto. As técnicas de segmentação de imagem, então entra dentro desse contexto, né. Elas servem de pré-processamento e, é claro que existe muitos problemas em aberto. Então, existem bastante problemas aí sendo estudados. E eu vou listar algum deles, alguns drawbacks, os mais clássicos em geral. E, geralmente, é um bom método de segmentação de imagem, ele parte da ideia de usar alguma ferramenta de utilização bastante sofisticada. e isso, de fato, vai impactar bastante negativamente, né, no custo computacional e na portabilidade do código. Uma outra coisa que também agrava bastante, métodos de segmentação de imagem, é que eles são bastante sensitivos a um ajuste de parâmetros. A gente tem uma série de parâmetros para ajustar, e isso atrapalha bastante quais parâmetros eu devo escolher para que o método, de fato, venha a obter os melhores resultados. E, finalmente, esse daqui é bastante clássico, é, resultados de segmentação geral, né, eles produzem baixa aderência nos contornos. Ou seja, aqui é um exemplo. Então, esses aqui seriam os dados iniciais, e aqui a gente tem três métodos, né, resultado de três métodos, onde a gente vê que algumas partes foram não tão bem segmentadas, né, como o caso aqui da cruz, né. A gente vê que os métodos estão cortando aqui. Então, ele produz uma baixa aderência no contorno. E isso, né, às vezes não é legal. Então, é uma coisa bacana com o método que você está utilizando, né. Enfim. Em relação, mais especificamente, à pesquisa, a proposta de doutorado é a seguinte. Nossas contribuições, né, seriam duas formas técnicas de segmentação de margem, né, as principais contribuições, e como contribuição complementar, duas metodologias, que atacam o problema de impente e o problema de polarização. Eu vou especificar isso com mais detalhes, mas está lá na frente. Mas é uma tese de segmentação de margem, ok? A gente está atacando esses problemas e está desenvolvendo essas metodologias em termos de ferramental computacional e ferramental matemático. O que a gente utilizou foi o seguinte. As principais, pelo menos, períodos grátis, análise espectral, análise harmônica, minimização de funcionais de energia, equacionais de diferenciais parciais, linguagem de programação e estrutura de dados. Dentre essas todas, o que a gente tem em comum é que todas utilizam de alguma forma... Vocês conseguem? Voltou. Ok. O que existe em comum entre todas essas abordagens é que todas utilizam de alguma forma o operador alpaciano dentro da teoria de cada uma delas. E é disso que a tese também se trata. Ela vai utilizar o operador alpaciano principalmente em cima de teoria dos grátis. Bom, a nossa primeira abordagem é a segmentação espectral. Como principal contribuição, teve várias, né? Mas eu coloquei só a principal aqui se a gente tivesse que sumarizar essa técnica em um trabalho seria esse. E basicamente a gente vai tratar do tema corte espectral. E essa técnica é bastante interessante porque ela também permite que o usuário venha a interver em situações críticas. A ideia do nosso pipeline para essa técnica é a seguinte. Os passos do algoritmo são construídos da seguinte forma. Primeiramente, a gente utiliza uma decomposição na imagem. A gente decompõe a imagem em dois canais. Seria o cartão e a textura. Em seguida, a gente constrói um gráfico de afinidade. Seria esse cara aqui do meio. Na sequência, a gente computa os cortes espectrais com relação a esse gráfico para gerar a segmentação final aqui no final do nosso pipeline. E como eu havia comentado antes, a gente também possibilita que o usuário venha a intervir em situações críticas. Para isso, ele vai utilizar a informação de texto da EMAR. E vou entrar com alguns detalhes sobre isso. o primeiro passo é a decomposição da imagem. Seria esse daqui. Então, a gente tem a imagem inicial, a gente quebra ela, a gente separa em dois canais. Basicamente, o primeiro canal vai ser composto das seguintes características. Ele vai apresentar bordas mais definidas, contornos, estruturas, estrutura da imagem, e uma informação de natureza mais suave. Diferente do segundo canal. O segundo canal é um canal de informação mais oceanatória. Então, ele vai ter ruído, ele vai ter detalhes finos, ele vai ter textura. É como seria um filtro passa baixo ou um alto. É como se a gente pegasse uma baixa frequência ou uma alta frequência. E uma propriedade interessante desse tipo de abordagem é que ele garante o seguinte, em termos matemáticos, essa decomposição satisfaz que o sinal de entrada tem que ser igual à soma dos outros dois. Isso é uma coisa bastante interessante que a gente pode utilizar para estar reconstruindo a imagem lá na frente. Bom, o segundo passo, a partir da imagem Cartoon, que é aquela tapeira, que é as estruturas, a gente gera um gráfico de afinidade dessa forma. Um gráfico bem simples, pegando só as vizinhas, definindo essas arestas como se tem uma vizinhança em oito caras aqui. A partir desse gráfico, a gente começa a calcular, a gente tem que setar pesos para essas arestas. E basicamente, o que a gente usa é uns pesos baseados no produto interno. Eles são computados a partir da imagem Cartoon, e a gente usa também a noção de derivada direcional para estar calculando esses pesos. Isso, eu não aguento aí muito detalhe, porque é uma matemática bastante chata, assim, de escrever, e eu acho que é um tempo do ato para isso. Mas está no trabalho lá, depois a gente vem em interesse. Em seguida, a partir do gráfico gerado, a gente calcula uma... a gente calcula os autotentores e os autovolores desse seguinte problema espectral aqui, onde D é uma matriz diagonal, que eu estou somando, seria a matriz de adjacência, a matriz de... a valência de cada vértice, tá? A soma de todo mundo que está ligado a esse vértice, vértice I, todo mundo que está ligado ao vértice I. esse cara aqui é a matriz de peso, o W é a matriz de peso, definido do gráfico anterior, ok? E a partir da resolução desse problema, a gente encontra, né, o par alto valor, alto vetor, a gente vai tomar o segundo alto vetor associado ao segundo alto valor de menor valor, o que significa o primeiro que vai ser zero e o segundo vai dar uma constante aqui, que tem de zero, a gente pega esse vetor e a gente separa, né, como medida aqui de clusterização, uma delas, que existem várias abordagens, uma que a gente tomou, foi, por exemplo, definir. A certa... por exemplo, essa aqui tem a componente vermelha, a gente define, joga um cluster vermelho para ela, né? lembrando que cada componente desse vetor, ele representa uma aresta ou um pixel da imagem. Então, pixel vermelho aqui, né, pixel de valor, vamos dizer, negativo, vamos pensar assim, eu vou setar vermelho. O pixel de valor positivo, né, lembra, esse aqui é um valor, um vetor de números reais, eu vou setar azul. É uma forma de posterizar a imagem partindo da resolução desse problema espectáculo. bom, é... então a gente consegue com isso segmentar, a gente de repente não se for que o resultado não seja tão satisfatório, então a gente também tem um módulo para estar consertando isso utilizando a informação de textura. Então, o usuário vai vir aqui, vai fazer um brush e aí de certa forma a gente vai tentar utilizar aquela informação da textura, inserir no gráfico novamente e recalcular esse problema espectáculo. Só que utilizando agora a informação de textura também, para melhorar. Então, digamos que tem vários passos, né, tem também uns outros detalhes que a gente está usando para fazer a configuração dos pesos, né, setor nos nossos pesos, vamos aumentar também em detalhes. Em termos de resultados experimentais, a gente utilizou alguns métodos do estado da arte, foram comparados, alguns métodos, alguns deles bastante clássicos, né, como o normalizer cut, eu diria que é um dos principais na área, um método que também foi bastante citado, o Ronald Walker, alguns resultados, em termos de sensibilidade com textura, a gente textou o normalizer cut, como eu disse o normalizer cut, contra nossa metodologia, né, para ver como ele lidar com situações onde tem textura e informação sem textura, assim, contrastando. Bom, aqui é o mecanismo, né, por exemplo, até aqui a gente utilizou só a informação de cartoon, aí aqui eu utilizo a informação de textura, então, ah, não ficou tão bom, mas eu quero separar uns dois passos, eu passo, um brush aqui e eu separo. Sensibilidade em relação a textura e ruído, eu não sei se dá para ver direito, mas tem ruído junto com a textura, tá, na imagem, então, a gente observou, né, a diferença entre as metodologias, levando em consideração o ruído, aqui, junto com a textura, né, e a nossa metodologia ela tem um bom resultado quando a gente faz o mix desse tipo de informação. Em termos de análise quantitativa, a gente utilizou uma quantidade bastante conhecida da Berkeley, na universidade da California, e duas métricas, três métricas de precisão, aqui eu só registrei duas, tá, e a gente pode ver que embora fique muito próxima, né, todas, mas a nossa obtém um ganho relativamente muito, um pouco mais alto, né, em todos os casos, temos os gráficos de Boxplot, alguns resultados visuais, né, temos uma análise visual, a gente fez também, ilustrou alguns resultados, é claro que a base de dados tem 300 e margens, então, a partir de extra a todas, a gente pegou algumas, né, para mostrar, essa aqui é o Ground True, que é segmentado na mão, pelo usuário, e a gente observa, né, que a técnica ela faz um, tem bons resultados comparado com as duas. Bom, em relação à segunda abordagem, a nossa segunda abordagem, ela está focada dentro desse paper, existem outros, mas esse aqui é o que sumariza todo o trabalho, a segunda abordagem, de fato foi o principal paper do meu trabalho de doutorado, e agora a gente vai partir para a área de segmentação de imagem, uma área esclaseada nas informações que o usuário previamente vai fornecer para o sistema. Então, esses traços que vocês estão vendo aqui, são brushes que o usuário fornece, então, isso aqui é um método supervisionado, que o usuário tem que fornecer de informação, por exemplo, ele fala que aqui é o objeto de pinta de verde, onde é o fundo de pinta de vermelho, e o método automaticamente segmenta a imagem, como um segundo frame de equipe, e assim, com os outros exemplos também. Bom, inicialmente, como que a gente define esse método, a gente constrói ele, também é um método baseado em gráficos, então, a gente faz, a gente gera o gráfico da mesma forma que na abordagem anterior, ou seja, as estruturas de vizinhança são exatamente as mesmas, os pesos aqui, eu tomei de uma forma um pouco mais simples, pesos calculados baseados em uma exponencial, que geralmente os métodos listados da arte em fase. E a gente define o seguinte funcional de energia, então, isso aqui, é um funcional de energia, na hora que a gente calcular ele, vai resultar numa função estalar, onde cada pixel vai ser representado pelo valor real, xy, e esse funcional diz pra gente é o seguinte, onde está xb e xe, são as informações da semente, e o usuário dele, com aqueles taços. Então, o usuário passou os taços do fundo, o usuário passou os taços do objeto, e a gente seta 0 pro fundo e 1 pro objeto, por exemplo. Então, esses dois caras, eles representam isso, né, eles vão tentar falar aqui, esse pixel xy vai ficar próximo do xf, e a mesma coisa do xb. E é claro, esse aqui tem um trade-off, né, tem essa som, e o principal termo desse funcional de energia é esse cara aqui, que seriam, de fato, as coordenadas de Laplace. Basicamente, o que ele diz pra gente é o seguinte, né, e traduzindo de uma forma bem simples, que cada componente, cada pixel, tem que ficar próximo da sua vizinhança. Isso aqui significa uma média, né, em relação aos pesos da WJ, e esse cara tá dizendo aqui, isso daqui tem que ficar próximo da sua média. Então, no fundo, eu quero minimizar isso, tá, a ideia central seria essa. Bom, como é que a gente lidar com a matemática do problema, a partir do funcional de energia, a gente reescreve ele de uma forma matricial, né, e na sequência, é, após escrever de uma forma matricial, a gente constreve que isso aqui é um problema quadrático, e pra gente resolver esse problema quadrático, a gente garante que ele tem uma única solução, uma coisa muito boa, e que além disso, essa solução, ela é dada em termos de um sistema linear, resolução de um sistema linear esparso, que é uma coisa muito interessante do ponto de vista numérico. Então, a gente recarga, a gente resolver o problema minimizar, esse funcional todo recai em resolver esse sistema linear no final, onde existe o sistema em espaço. Então, resolvendo o sistema linear, a gente obtém um mapa, uma saliência, que seria esse cara aqui do meio, essa é a resolução do sistema, essa aqui são as informações da utilizada, a imagem inicial, e a partir desse mapa de saliência, ou seja, para cada pixel aqui tem um valor, então dá para a gente ver que representa bem a imagem. A gente utiliza uma estratégia de corte para segmentar a imagem. Então, basicamente, uma forma bem simples de fazer isso, por exemplo, a gente faz um T-Shot, um linear, então, caras acima dessa média vão ser XB e caras abaixo da média vão ser XF. Então, no fundo, a gente obtém uma imagem binária. Algumas propriedades daquela metodologia, dessa metodologia, ela pode ser utilizada para segmentar imagens moderada e alta resolução, como essa daqui. Outras propriedades interessantes são, ela tem uma boa aderência de contorno, isso é uma coisa bem interessante. Então, aqui a gente faz uma análise, né, utilizando essas CITs. Esse resultado do meio é provindo da Hounder Walker, que é uma metodologia bastante conhecida do estado da arte e esse daqui é obtido com as coordenadas de Laplace, Laplace Informates, que é a nossa abordagem. Então, no fundo, em termos de mapa de sabiência, a gente observa, né, que ela sobe todo mundo aqui, né, que não dá uma segmentação melhor, ela pega esses caras das bordas ali, esses caras aqui, em preto da direita e da esquerda. Então, tá aí de uma maneira um pouco mais bem definida. Outra propriedade é que tem bastante flexibilidade e adaptabilidade, a gente pode obter diferentes resultados apenas trocando as sementes, apenas trocando o modo como o sonar interage com a imagem, essa coisa é bastante legal, uma outra propriedade que a gente pode estender isso pra segmentar várias regiões, ao invés de resolver um sistema linear porque ele resolveu n meninos de sistemas, então, tem resultados dessa forma. Bom, alguns resultados experimentais, técnicas de estado da arte, a gente comparou, muitas delas publicadas em revistas de alto impacto, como PAMI, IDCB, IDCB, enfim, bom, a avaliação quantitativa, a gente visou uma base de dados chamada grade cut, bastante tradicional da área, ou, perdão, e essas métricas aqui, algumas métricas que a gente obteve foi, é que quanto maior melhor, o método consegue superar o estado da arte, e as demais, quanto menor, melhor, a gente olha os primeiros pontos de watch, né, todas, ela consegue superar e tem um ganho bastante significativo, ali. Ah, eu não sei se eu tenho tempo pra passar o vídeo, tem? Acabou. Eu vou pular o vídeo, e se vocês quiserem ver, como aplicações adicionais no passado da mente, a gente obteve também alguns papers sobre painting de imagem, ou seja, a gente reconstruiu a imagem a partir da informação do usuário, e também de polarização de imagem, com toda a imagem que eu fiz branco, a gente obteve ela todo e tinha um vídeozinho, mas acho que eu tenho pra passar, tem no YouTube, se vocês tiverem interesse, sobre colorização, alguns resultados, né, só pra gente ilustrar, aqui embaixo a gente faz portraiture, pra pintar só as regiões específicas. Bom, o somário, é, basicamente, a principal publicação foi uma publicação do CIPR, e uma coisa bastante interessante, é que essa publicação, ela me possibilitou, um pouco possibilitou o grupo também, ganhar bastante visibilidade no exterior, e também, obter bastante oportunidades de trabalho, então, uma coisa muito boa de ter apresentado esse paper lá, em Columos, foi que eu recebi basicamente três propostas de emprego em companhias bastante famosas, né, a Apple, a Amazon e a Google, e uma das exigências, na época, é que eu fosse, que eu tivesse o título de doutor, coisa que é o meu último, mas, né, foi uma coisa bastante interessante. Outros contatos de pesquisa que derivaram desse paper e também do trabalho do doutorado, né, a gente obteve com o Iria, com a JPL da NASA, e a Sona Brown, como eu estava lá, com a Universidade da Rio, na Estéia Católica de São Pablo, inclusive, temos bastante colaborações, com a Brown e com a MRT. Bom, em termos de contribuição, né, a gente encontrou algumas boas publicações, a maioria já tentou prezar sempre por qualidade, isso foi bastante importante, se tiver que escolher entre um paper bom e cinco ruim, escolha um bom. Então, a gente tentou mandar, assim, para conferências de alto nível, enfim. Aspectos multidisciplinares, previações, best papers, e agradecimentos. Gostaria de agradecer a comissão, a todos presentes aqui, e desculpa o que.